Olha, ele ainda não tem nem idade para pegar o carro do pai e sair por aí. Mas se convidar o Coroa para uma corrida de kart, é capaz de ganhar um castigo daqueles para deixar o papai comendo poeira. Diogo Moscato tem apenas 17 anos, mas tem brilhado nas pistas e tem um futuro promissor pela frente. Quem mostra esse talento para a gente é Rainha Peralva. Usar a linha de chegada e ver a bandeira quadriculada. É o sonho de qualquer piloto. Para Diogo Moscato, isso já virou rotina. Já na temporada de estreia, ele foi campeão baiano. Meu primeiro ano foi muito positivo e foi ali que eu notei que eu realmente queria seguir esse homem. Ele também já foi campeão do Nordeste. E ficou em terceiro na Copa Paulista. Uma das competições mais equilibradas da categoria. Foi lá que eu fiquei surpreso pela competitividade e realmente a aptidão dos outros pilotos. Na Fórmula 1600, somou quatro vitórias no Campeonato Nacional e foi em terceiro colocado. Agora, ele já lidera em uma nova categoria do automobilismo. É a GT Sprint Race. Eu tive a primeira vitória e eu resolvi ir com a estratégia mais agressiva. Laguei de primeiro e décimo. E na minha primeira corrida eu consegui a vitória. E eu estou muito animado para a segunda Special Edition porque eu chego lá liderando o campeonato. Ele só tem 17 anos, mas já soma quatro de automobilismo. Desde criança, a velocidade fisgou o coração de Diogo Moscato. Ele chegou aqui com 13 anos e assim a gente já botou o kartzinho aí na pista. Ele já mostrou, já mostrou para o que veio. Logo no meu primeiro ano aqui no Campeonato Baiano, eu já fui campeão, ganhando oito das dez corridas. Cara, que jeito de menino. Foco de gente grande. Diogo Moscato, baiano, de Salvador. Já é uma das grandes promessas do automobilismo nacional. Talento, dedicação e determinação. Ingredientes que Diogo tem de sobra para superar obstáculos. Ah, meu foco vai ser sempre acelerar mais, mais, ser mais rápido. E ele nunca vai mudar. Da sala de aula para as pistas de corrida. Diogo Moscato tem apenas 17 anos. Ainda nem pode dirigir um carro de passeio. Mas já vou abaixo como piloto profissional. Dá uma raiva, né? Eu estou vivendo a base do táxi Uber. Está sendo uma tarefa bem complicada esse ano, não vou mentir. Muitas provas, muito exercício. E está realmente me descaçando muito. Mas eu sei que é um passo na minha vida que muitos pilotos já enfrentaram também. Diogo é viciado em acelerar. E a rotina mostra isso. Pelo menos três vezes por semana sai do bairro da Pituba para ir treinar em Lauro de Freitas, no cartódromo Ayrton Senna. Como não pode andar com carro sem ser na semana da corrida, o kart é a minha única coisa para realmente pilotar, sem precisar me deslocar e tudo, ir para outro estado, etc. Jamais ele vai parar de andar de kart, porque o kart é a escola, o kart é o preparo. Na pista, a segurança e a maturidade no volante são de um veterano. Eu espero que isso se torne uma memória boa do meu ano mais estressante do colégio, mas também o ano que trouxe mais memórias para a minha mente. E ele sonha alto para o seu futuro. É muito difícil de conseguir viver de automobilismo aqui no Brasil. Então, o sonho de qualquer piloto brasileiro atualmente é viajar para a Europa ou Estados Unidos para conseguir competir fora. Planos de um garoto que não se contenta com o corpo transformou uma paixão pela velocidade em sucesso nas pistas. Nunca corri pela fama, na verdade. Eu sempre corri pelo prazer e pela vontade de pilotar carro mais rápido e competir contra os melhores. Está liderando a GT Sprint Race. O Diogo Moscato tome ponta mais rápida. Um minuto, 40 segundos e 26 milésimos. E quer mais um título para colecionar na carreira. O foco o ano inteiro foi ser campeão. Eu ainda sigo conhecendo o meu pensamento. E agora que eu estou liderando, eu acho que ele ficou ainda mais forte. É, e olha, ele mantém uma tradição que começou com o Tony Canaan, né? Que foi baiano, mas acabou sendo criado em São Paulo e se tornou um dos grandes nomes do automobilismo. E fez grande sucesso, né, Rainan? Na Indy. Que é um caminho que o Diogo não descarta não, né, amigo? Pois é, e o Tony Canaan, que é um campeão da Indy e também ele se inspira, né? O Diogo Moscato se inspira no Tony Canaan, que é conterrâneo. Já conheceu, já bateu um papo, já trocou ideias. Muito legal. E ele tem esse objetivo, né, de correr ou Fórmula Indy ou então a NASCAR. Ele está correndo carro de turismo, gostou muito, gostou do desafio. E o grande sonho é correr as 24 horas de Le Mans, né? Que é uma grande corrida, você que é um grande apaixonado pelo automobilismo, conhece muito bem essa... Claro, e é uma das mais disputadas competições de automobilismo. Agora, é verdade que também temos o Luiz Razia, né, que foi de todos os baianos, né? Ele era da região oeste, lá do Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras. Ele foi o que mais se aproximou da Fórmula 1. Infelizmente, chegou a fazer testes em alguns carros de corrida na época, mas não vingou. A gente torce para que o Diogo consiga chegar um pouco mais além do que o Luiz Razia, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em Salvador, quando em 2005, Salvador sediou a etapa da Fórmula Renault e da Copa Clio. Aqui na Cidade Baixa, 400 mil pessoas acompanhando o recorde do automobilismo brasileiro. E o grande desafio desse garoto, né, que é sair do colégio e treinar fisicamente, também no kart. Não pode usar o carro, só na semana de prova. E só para lembrar, fazer o convite, né, sexta é o treino, no sábado tem a corrida e no domingo também. É assim, tem o treino, né, quem larga em primeiro, no outro na corrida, larga em décimo. Então, tem toda essa estratégia também e ele vai tentar aí se manter na liderança. Em Interlagos, o grande templo do automobilismo. Então, ó, encontro marcado, compromisso já assumido aqui. A gente vai estar colado esse final de semana. Esperamos trazer na segunda-feira que vem outros resultados interessantes do nosso piloto baiano. Agora vamos sair.